Você tem feito algum prato diferente na sua casa? Alguma receita nova? Tem, tem, tem. Eu tenho comido umas coisas lá muito boas. Todo dia. Ah, então faz aqui pra mim. Fazer pra você também? Ah, faz agora no almoço pra gente. Aqui, patrulha. Ó. Farinha com manga. Tá? Farinha com manga? É, eu tenho feito de rameira. Ó. Manga verde com sal. Suco de manga, patrulha. Suco de manga verde. Ah, não, Cida. Eu falei um prato, assim, diferente que você tava comendo na sua casa, que você aprendeu. Esse? Eu tô comendo farinha que eu aprendi com as meninas da internet. Farinha com manga. Manguinha verde com sal. Ah, não, Cida. Olha, e suquinho de manga verde. Não, isso aqui nem combina, Cida, não. Combina, combina. As minhas seguidou tudo que combina. Cida. Umas falaram que é aquela farinha amarela, mas não tinha farinha amarela, vai assim mesmo. Ah, não, Cida, não quero não. Coma, patrulha. Não, não quero não, Cida. Aqui, ó. Ó, você passa a farinha assim, ó. Ó, Cida, quer um, um. Patrulha, você tá muito fresca, a manguinha com sal, ó. Não, Cida. Ó, eu não vou deixar você cozinhar mais na minha casa, não. Não. Não vou deixar mais você cozinhar na minha casa. Não, não quero suco, não. Cida, leva esse prato. Ai, ninguém merece, não. Achei que você já tinha aprendido a cozinhar. Patrulha, você não sabe o que é as coisas boas da vida, não. Tô creixando isso, não, gente. Gente do céu. Agora eu vou ficar com fome. Que fome, patrulha, manguinha verde. Manguinha com farinha tem melhor do que isso, não, patrulha. Vai, Cida, leva. Não, não quero não. Pode levar. Toma o suquinho, toma o suquinho pelo menos. Toma você, então, não. Meu Deus do céu. Vou ficar com fome agora aqui. A gente pede o diarista pra fazer uma comida gostosa. Você quer? Não. Então você fica com fome. Quem mandou a gente empresa tem que ficar com fome mesmo. Ah, agora você pode, eu, hein? Uma coisa gostosa dessa aqui. Não peço ela mais pra cozinhar aqui em casa. Cida, Cida, por favor. Oi, Patrulha. O que é isso aqui que eu achei aqui no escritório? Bem guardadinho ali. Escondidinho ali, debaixo da mesa. Não, é um negócio que eu trouxe e guardei ali. Que negócio que você trouxe e guardou ali? Roladinho assim. É o que, Cida? Fala alto, se não tô ouvindo. Saco de dormir, meu saco de dormir. E o que esse saco de dormir tá fazendo aqui na minha casa? Isso aqui é seu serviço. Eu trouxe pra eu poder dar um cochilinho na hora vaga, né? Na hora vaga, que tiver vaga, na hora que tiver vaga. Que hora tiver, tá? Aí eu dou uma meia horinha nele, no saco de dormir. Meia horinha. Vai dormir na sua casa. Você não dorme na sua casa? Você não leva pra dormir lá na sua casa? Ah, mas na minha casa eu não ganho, né? Aqui eu tô ganhando, eu posso tirar um pouquinho. Ah, tá. Aham, aí vai ficar dormindo. Ao invés de fazer serviço, vai levar sua colchonete pra sua casa. Dormir lá na sua casa. Quem merece não, gente? Credo, Gustavo, deixa meu saco de dormir aí. Ah, credo. Fida, e aí? Nesse ano de 2024, você realizou muito sonho? Patrô. Olha o que aconteceu, hein? Olha só que interessante, hein? Sonhei essa noite que eu estava chegando aqui atrasada. E aí, eu cheguei atrasada. E daí? Eu realizei um sonho. Ai, Cida, eu não tô falando esse tipo de sonho, não. Vou te contar, hein? Quem merece não, gente? Eu, hein? Realizei um sonho. Sonhei que estava chegando atrasada. E eu cheguei atrasada e realizei o sonho que eu sonhei à noite. Entendi nada, você não, patroa. Eu, hein? Porque eu sonhei à noite que estava chegando atrasada e eu cheguei atrasada. Não é desse tipo de sonho que eu tô falando, não, né, Cida? Conquista. Vive chegando atrasada e você... Ai, eu vou te contar. Vai fazer seus serviços. Um monte de coisa pra fazer aqui. Você não entende, não, patroa. Não, não sabe nem conversar direito. Vai, vai, vai. Tô conversando. Eu realizei meus sonhos. Você nunca realizou assim? Sonhou e no outro dia aconteceu, não? Não merece não. Essa é fácil de realizar, né, Cida? Bem fácil. Vai fazer seu serviço. Vai logo. Pode ir. Eu, hein? Crevendo!